S.B.S.P.3. Sabe, a S.B.S.P. soltou notícia hoje, né? Foi hoje? Na verdade, o Tarcísio. O Tarcísio falou... Na verdade, eu vi uma notícia do setor, né? Que foram... As empresas estatais vão ter mais tempo para se adequar ao novo marco regulatório, né? Que, teoricamente, seria uma notícia ruim para as empresas contra a privatização. As empresas privadas, né? Mas, por outro lado, a S.B.S.P. tem esse viés aí de notícia de privatização, que acho que está puxando as ações também, né? Perfeito. Então, eu acho que é um pouco imune essas notícias aí do marco regulatório do saneamento. É, o que eu vi era o Tarcísio, né? Falando que ia acelerar o processo de privatização. Então... Foi essa condição aí que eu vi. O ativo hoje está subindo 0,28. Não mostrou uma reação tão expressiva aí quanto essas possibilidades. Abriu, cai pouco mais de 1%. Em 2023, acumulou uma queda de 12,5. Mas, de um ano para cá, 1,13 de alta. Então, S.B.S.P.3 aqui, a gente tem o ativo seguindo essa movimentação de queda. Eu acho que talvez um guidance aí, uma tendência aí para o ativo é principalmente ver como é que vai ficar essa questão da... essa questão da privatização, né? Sim, sim. Eu acho que não vale... Acho que para uma estratégia ganha, ganha é um pouco arriscado, né? A gente pode procurar algo mais de tendência para operar com esse ativo, né? Perfeito. Eu achei a notícia aqui. Foi ontem que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que vai assinar contrato com o IFC, que é a agência do Banco Mundial, BIRD, na próxima semana para a realização de estudo sobre uma possível privatização da S.B.S.P., o PNB do Estado. O PNB do Estado. Então, acho que ainda tem muito chão aí para rolar, né? E quanto liquidez, o Hilton? Oi, pode falar, desculpa. Até de, pegando carona na liquidez, esqueci de comentar que a Natura é a segunda mais negociada na Bolsa nesse momento. Então, tem muito negócio em cima dela, né? A Natura. Já a Sabesp é uma rotina um pouco menor, né? E a negociação também, né? Então, tem esse... esse ponto a ser ponto de atenção também, né? Que a baixa volatilidade e a baixa liquidez acabam prejudicando um pouco as nossas operações. É, a Natura, a gente estava até conversando hoje mais cedo, né? A Natura com esse... com essas notícias, essa volatilidade toda aí aumentou a liquidez, né? É, eu estou olhando aqui, ela só está perdendo para a Vale, tá? com o volume de negócio acima da Petrobras hoje. Caramba. Bom. A Sabesp, como você falou, um pouquinho mais de cuidado. É. Eu acho que para a Sabesp, assim, pô, beleza. o grande cuidado aqui para mim que tem que ter com a Sabesp e nesses ativos que tem uma liquidez menor, não é nem a entrada, né? É a saída. Uhum. Às vezes, pô, o cara, às vezes, sei lá, vendeu uma put, né? E fala, se o mercado cair, eu faço uma rolagem, eu recompro a opção ali e mato a minha obrigação. Aí, quando vai fazer a recompra da opção, cadê? Não tem comprador, né? Tem que ir buscar opções com o Market Maker, pelo menos, né? Mas é difícil, né? Não são todas disponíveis, não são todos os strikes que tem, né? Não vão ser todos os strikes que tem. Não vão ser todos os strikes que tem.